Promover o reconhecimento da assistência técnica e extensão rural. Esse é o objetivo da campanha que celebra o Dia do Extensionista Rural, comemorado em 6 de dezembro. A iniciativa conta a história desses profissionais que contribuem para o trabalho dos agricultores familiares, garantindo seus direitos e identificando a importância dessa atividade para a economia brasileira. O trabalho da extensão rural está muito ligado à promoção do desenvolvimento rural da população. Então nós atuamos não apenas na parte técnica de produção, mas sim em todos os campos onde o produtor possa procurar a nossa ajuda. Nós, por exemplo, atuamos muito na parte social também. Então nós nos preocupamos muito com o quê? Com a qualidade que aquela família tem de alimentação, com a qualidade da água daquela família, com as crianças que estão ali, se elas estão estudando, se elas não estão estudando, qual é o perfil daquela família, se ela tem realmente uma qualidade de vida, adequada ou não, ver os benefícios sociais que aquela família pode ter perante o governo. Então nós nos preocupamos muito com toda a parte que pode estar ligada à promoção do desenvolvimento rural de uma família que nós atendemos. A importância dessa profissão não é reconhecida apenas pelos próprios extensionistas. Edson Silva é agricultor familiar e trabalha com cultivo de hortaliças na região administrativa do Paranoá, no Distrito Federal. O trabalho da EMATER é um trabalho constante e que vem ajudando bastante aqui no desenvolvimento, tanto na produção, tanto no conhecimento. Então, a partir do tempo que eu tive esse contato direto com a EMATER-DEF do Paranoá, o crescimento da produção e do conhecimento foi de mera importância, tanto para mim quanto para a minha família aqui na propriedade. O trabalho do extensionista rural, cuja importância é fundamental para o bom funcionamento das políticas públicas, vai muito além do apoio à agricultura familiar. Ele está, também, no dia a dia das famílias que trabalham para garantir que alimentos de qualidade cheguem às mesas de cada brasileiro.